Sazon tem sempre uma receita deliciosa pra você poder variar e repetir. Seu marido trouxe o chefe pra jantar em casa e não avisou nada? Calma. Abre a geladeira, pega aquela carninha e coloca o Sazon vermelho. Depois dos elogios, põe o maridão pra lavar louça e mostra pro chefe dele o que é que manda em casa. Sazon tem 11 sabores pra você fazer receitas deliciosas com o que tiver em casa. Sazon pode variar, pode repetir, agindo ou mudo.